O futebol de botão é cercado por histórias sensacionais, histórias incríveis. Eu sempre costumo dizer que os botões, a história dos botões existem por causa das pessoas que jogam. Hoje o vídeo é para te contar a história dessa foto. O que essa foto tem de especial? Quer saber a origem dessa foto? A explicação, por que ela é tão importante para nós botonistas? Então acompanha o vídeo e roda a vinheta. Seja bem-vindo, sou o Luciano Schmidt e esse canal Tuma Toc Toc. O canal de China fala sobre o futebol de botão, um jogo muito praticado desde os anos 50 até os anos 80, 90. Ele jogava muitas pessoas do outro país. Está chegando agora? Então seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e ficar de olho nas novidades. Gente, o vídeo de hoje é para contar uma história muito legal envolvendo essa foto aí. Vou deixar a foto rolando alguns segundos no vídeo para você tentar adivinhar quem é esse senhor que está ao fundo da foto, atrás dessas quatro crianças. Mas é uma foto comum, né? Quatro crianças. Mas você tem uma loja ao fundo. O que tem tão especial essa foto? Essa foto ela tem de especial porque ela é um registro de um dono de uma fábrica que é conhecidíssima aqui no Rio de Janeiro. O senhor que está ao fundo da foto é o senhor Albino, dono da fábrica do Encantado. E aí você vai perguntar assim para mim, Alexandre, pô, essa foto é sensacional. O registro do dono da fábrica do Encantado. Apesar da foto não estar nas melhores condições, mas a gente consegue pelo menos ter uma noção como era o seu Albino. E agora vem a segunda parte da história, né? Como essa foto chegou até você e qual é a história envolvida por trás dessa foto? Vamos lá. Vou contar para vocês em detalhes essa história. Primeiro eu tenho que fazer um grande agradecimento ao Raul Fernando que aparece na foto. Eu vou mostrar a foto de novo e vou apontar para uma série para dizer o Raul Fernando aparecendo na foto aí. Essa história é uma das histórias mais incríveis que eu escutei até hoje sobre a questão da fábrica do Encantado, né? A história contada pelo meu amigo Raul Fernando é o seguinte, né? O seu Albino, que era o dono da fábrica do Encantado, ele era muito amigo do pai do Raul Fernando. Inclusive foi um dos padrinhos de casamento do pai do Raul. Então os dois se davam muito bem. E o Raul Fernando na infância, também com o irmão dele, ganhavam botões com frequência o seu Albino. A foto que você viu até agora há pouco, vou botar de novo aí. Essa foto, segundo o que o Raul contou para mim, isso era um açougue que ficava na região da Tijuca, na região da Praça Afonso Pena, que o pai do Raul Fernando era dono, era dono desse açougue. Então sempre ao fim do dia o seu Albino chegava no açougue para conversar com o pai do Raul Fernando, já que eles eram muito amigos. E segundo o relato do Raul, o seu Albino sempre chegava no final do dia com um punhado de botões e dava para as crianças fazerem a festa. Então todos os botões que hoje são admirados e que todo mundo quer ter na sua coleção eram dados pelo seu Albino. O seu Albino dava esses botões como história para as crianças brincarem ali na época. O Raul me contou que ele tinha 8 anos de idade, mais ou menos, na época dessa foto. Então a gente presume que essa foto tenha sido tirada dentro da década de 70. e a partir daí você tem um registro de como talvez o seu Albino fosse uma pessoa até simples, porque ele pegava, dava botões para as crianças para as crianças pegarem e se divertirem. Então esse vídeo é um vídeo histórico, é mostrando justamente um registro fotográfico de um dos donos da chamada Fábrica do Encantado, que chama muita atenção. E chama muita atenção. E aí para a gente completar aqui essa história do vídeo, essa história muito legal, o Raul também estava comentando que quando ele era criança, ele passando pelo bairro de São Cristóvão, a mãe dele apontou para um determinado local dizendo que a fábrica do seu Albino era ali, em São Cristóvão, não no Encantado como a gente ouve. E aí a partir daí a gente pode pensar em duas coisas, né? Ou de repente o seu Albino realmente tinha uma fábrica no bairro do Encantado antigamente, depois se mudou de lugar. Ou de repente, ele tinha até um segundo local para fazer a fabricação dos botões. Rapaziada, você gostou dessa história fantástica envolvendo aí a fábrica do Encantado? Então pela primeira vez aí você está vendo um registro fotográfico de um dos donos de uma fábrica que ainda realiza sonhos de nós botonistas aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e te espero numa próxima. Um abraço!